O Eurípedes é porteiro e conta que depois de um dia de trabalho gostaria de descansar no conforto de casa. Mas nas últimas duas semanas não consegue por uma falta. Não tem energia. E ela fica aqui, vai e volta, vai e volta, você tem que desligar a geladeira, tem que desligar a televisão, tem que desligar o bebedouque, senão queima. A casa do Eurípedes fica no setor Parque Ateneu, mas aqui no setor Pedro Ludovico, comércios vizinhos ao prédio que ele trabalha, que recebem energia de rede de baixa tensão, também sofrem com as constantes quedas. A má prestação de serviço praticamente generalizada é uma das explicações para que o reajuste da tarifa não fosse tão alto quanto se imaginava. O reajuste até surpreendeu a gente porque ele vinha com um índice de 10%, em torno de 10% para o consumidor de baixa tensão e menos 4%, 3,9% para o consumidor de alta tensão. Ou seja, diminuiu para o consumidor do grupo B, que é o consumidor residencial, convencional, baixa tensão e diminuiu também para o consumidor de alta tensão. Muito provavelmente essa redução no reajuste tenha ocorrido por conta da falta de qualidade no fornecimento ao longo dos 4 anos para trás. Augusto é presidente da Associação dos Consumidores de Energia Elétrica e diz que cresceu demais as reclamações e o pedido de orientação. A maior parte dos problemas que estão aparecendo para nós lá ultimamente, além das reclamações de interrupção de energia, que é uma coisa assim generalizada, são as dificuldades que o consumidor está tendo para ligar a unidade consumidora nova ou para ligar a tal da geração distribuída, a usina solar no telhado da própria casa. Voltando ao reajuste para consumidores residenciais e pequenos comércios, numa conta de R$ 100,00, com um reajuste de 6,49%, ela passará a custar R$ 106,49. Mas o consumidor acha qualquer valor absurdo, como a Lucevânia, que ficou 12 horas sem energia de terça para quarta. Como que a Equatorial quer aumentar o preço, o valor da energia, sendo que o atendimento prestado ao consumidor é uma vergonha. Vou ter prejuízos porque a minha carne aqui no congelador está perdendo. A Equatorial explica como esses reajustes acontecem. É um processo obrigatório, conduzido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, e não é uma decisão da Equatorial Goiás. Para chegar aos valores da revisão, são calculados pela ANEL a receita dos custos operacionais e a remuneração adequada sobre os investimentos para reconstruir a rede de atendimento do sistema elétrico do estado de Goiás. A pergunta mais comum dos consumidores é por que houve aumento sem melhoria na qualidade de fornecimento. Nós temos trabalhado constantemente na reconstrução da rede. Por meio de parte da tarifa, obtemos os recursos para manter a prestação de serviço, garantindo o trabalho executado ter benefícios à sociedade. O reajuste da conta de energia começa a valer no domingo, dia 22. O Goiás pode subir uma coisa que a gente não tem duas semanas todo dia sem energia? Ué, né? Não tem nem como.